Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Quadradinho, 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 quadradinho Quá, 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 quá Quadradinho, 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 quadradinho Ele gosta, ela gosta, ele gosta Ela descobriu que dá pra dançar uma rocha junto com um quadradinho Ela descobriu que dá pra dançar uma rocha junto com um quadradinho Quá, 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 quá Quadradinho, 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 joga aí Quá, 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 quá Quadradinho, 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 joga, vem, vem Dia 18 de janela, vem aí Em Parnamirim, D'Aventura e os meninos Galera do Rio Grande do Norte, marcando presença Tamo aí, falou meu povo de Catoleto Rocha Ele gosta, ela gosta, ele gosta Ela descobriu que dá pra dançar uma voz junto com o quadradinho Ele gosta, ela gosta, ele gosta Ela descobriu que dá pra dançar uma voz junto com o quadradinho Quá, 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 quá Quadradinho, 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 quadradinho Quá, 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 quá Quadradinho, 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 quadradinho Quá, 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 quá Um quadradinho, 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 quadradinho Quá, 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 quá Quadradinho, 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 quadradinho Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga a mãozinha pra cima Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Seu danzinho é ao vivo, é ao vivo